Bruno, sabe um vídeo que vai pegar muita views? Não. Um vídeo de quando você mostrar o seu pau graúdo. E os penteiros tem que ter caspa. Tem que ter chato. Pau graúdo com caspa, ué. Valeu, mano. Ué, tipo... Ué. Bom, eu tô atrapalhando ali porque eu estou upando vídeos. É, eu não queria ser muito escroto, mas você tá meio que... FUDENDO! Sabe como é, né, de dica? De galinhas. Eu queria ser mais escroto ainda, mas... Olha, eu vou contar uma história pra vocês, assim. Mas esperar o cara deles voltar? Ah, boa. Não, eu vou contar uma história pra vocês. Na vida... A vida, ela é feita de várias surpresas, né? Ótimo. Um dia, eu estava aqui em casa. Normal. Tipo, eu pensei, poxa, por que não comer uma sardinha? Não é mesmo? Porque... O Bruno estraga, ele dá risada, aí você aperta o bagulho, velho. Aham. Ele não aguenta, né? Ele não aguenta? Eu estava em casa, eu tinha com uma sardinha, caralho. Não, é que foi engraçado. É uma sardinha, por que é uma sardinha muito saborosa. Por enquanto eu tô tranquilo. Uma sardinha com gosto de café. Ah, esse ali é legal, hein? Quero sardinha. Ah, vou dar um boquinho, vou dar um boquinho. Sardinha. Sardinha. Tá todo mundo doido. Pera aí, vamos lá, vamos escutar. Acho que eu vou dar um bocão aqui. Ah, você vai dar um bocão? Ah, não, acertei, mano. Errou. Põe uma sardinha no meu bocão. Vou ficar aqui no você, daqui não. Põe um peixe pra atirar pra você. Vamo lá. Boa, Bruno. Mas que puta bocão, hein, Bruno. É, moleque. Será que foi o sardinha que matou ele? Foi daquele Samsung aí, deu uma bala no Bruno. Ele é confiante. Nossa, olha isso, moleque. Foi bonito, Bruno, ou não foi feio? Lindo pra caralho. Gostei. Só não entendi como é que ele não morreu com o tiro que eu dei nele, mas tá tudo bem. Tão aqui em cima já, hein. Você botou o cara de novo no mesmo lugar? Não, já pare de gravar já esse vídeo. Fala que perdeu o primeiro round. Eu tava pensando em fazer isso no outro. O Bruno ia pensar a vez aí. E o melhor de tudo é que eu tô gravando aqui e você tá entregando tudo o segredo do Bruno. Não, mas eu não faço não, pô. Faz o caralho aqui, ó. Eu nunca perdi o começo da corrida aqui, ó. Tava em último, mas eu já voltei aqui. Ah, eu nunca disse isso, não puxo. Tá, agora chega com essa falatória aí e vamos jogar videogame. Ah, foi mal então. Mas Kroi, você é gamer? Não. Ah, tá. Tô dronando o objetivo e não tem ninguém lá, velho. Eu acho que eles vão entrar. Não tem ninguém no objetivo. Como assim, cara? Vocês são o que? Doentes? É você, Didi. Tô confi em você. Nossa, que bocão. Boa. Boa, brava. Boa, brava. Boa, brava. Ah lá, falei que foi um pego no rio. Boa, doctor. Tem cara nessa janelinha aí, Guchinho? Eu vi o movimento dação aqui. Não tem ninguém em cima do... Ai, ai, velho. Tá lá na caixa d'água. Tá na caixa d'água. Tá na caixa d'água. Tá na caixa d'água. Como se eu soubesse... Ai! Porra! Nossa, mano. Eu tô na sua frente. Amei. Ah, não. Não foi você que matou? Ai, que lindo bocão. Meu Deus do céu. Nossa, o cara tava na minha visão há meia hora, velho. Rapaz, mas que bocaço. Ele deve estar achando que é hack até agora. Mano, esse mal parido é muito ruim que me matou. Ah, mano. Deu parido. Ele tá em cima de mim. Boa, Bruno. Boa. Boa atuação, hein. Ele veio descendo aqui na minha frente e eu não vi. Cara, eu não consigo pular essa janela desgraçada. Olha isso. Ele começou a descer ali e eu não vi. Eu vi a cordinha. Mas quem caiu de nós? O Bruno? É. Volta aí, Bruno. Na moral, a gente precisa de ajuda, né? Ele vai voltar o vídeo falando assim, ó, galera. Eu aqui realmente agora perdi o primeiro round, hein. Não, Bruno. Olha, assim, eu não queria ser chato, mas volta aí, cara. Olha, você tem 17 segundos, Bruno. Bruno, você tem 17 segundos. Eu estou abrindo o jogo. Bruno, mas pera aí. Alguém disse pau graúdo? Alguém disse piroca de mel? Piroca de mel. Piroca de mel, de fato, é algo que eu sinto muita saudade em minha vida desde os tempos mais primórdios. A gente já ganhou um round aí. É bom fazer assim, ó. Já. Mas pera aí, alguém disse Francisco Antônio? O Francisco Araújo da Costa. Alguém disse Rodinei Carambola? Rodinei. E Pepe Neném? Alguém disse seu filme Joey e as Baratas? Não é bom. Olha que esse cross é bem aleatório, né, velho? Não, não muito, assim, só meio. Só meio. Ah, ué, mas isso quer dizer que você não gosta, ou, Didi, é isso? Não, quer dizer que eu amo, entendeu? Eu adoro. Eu adoro, beijo na boca. Eu não sou aleatório não, rapaz. Foi mal, foi mal. Espeite. Foi sem querer, né? Falta 10 segundos. Espeite. Boa, Bruno. Valeu, velho. Fica sério agora, meu Deus. Ah, ele vai destruir meu carrinho, mano. Eu estou derretendo aqui, gente. Eu já fiquei fora mais um round aí, galera. Perdi dois rounds aí. Ah, o Bruno não perdeu 15 rounds aí. 37, ó. O cara tentou me dar um bocão, galera. O que vocês acham? Achou ofensivo. Acho válido. Puxa, ele está começando a me deixar assustar. Muita falta de respeito. Olha, Croiz, você pensou exatamente o que eu tinha pensado. Didi está aqui na goleira. Está aí mesmo, Abraão. Vai, 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 vai. Eu estou vendo ele. Dá a carita aí, vem. Está aqui, ó. Onde ele está, senhor? Ah, onde eu marquei. Ele está ali mesmo, Croiz. Eu vou dar um choque nele e você mata. Vem, vem. Ele correu agora. Ele passou muito rápido, né? Ele não está aí. Ele está lá dentro. Ele foi embora. Subiu as escadas. Subiu as escadas. Agora no primeiro não tem mais ninguém. Olha aí, carrinho. Vê se ele está aí. Na sala da esquerda não tem ninguém. Na sala da esquerda não tem ninguém. Olha aí, carrinho. Na sala da direita tem uma Valkyrie aqui. Ela está dronando. Ela está no drone. Ah, pegou pelas costas, cara. Como das costas? Ah, tinha em cima. Ah, caralho, velho. Não acredito que eu dei dessas, mano. Olha, que delícia. O cara só atirou. Caralho, ele está com arma invisível. Ai, caralho, fodeu. Ah, fodeu. Preciso pegar esse vagabundo que está aqui de novo. Ah, eu vou gravar de novo. É esse mesmo? Ah, está de sacanagem. Nossa, o cara é muito ruim. Peguei a Valkyrie. Nossa, o cara é muito ruim. Pedra de você. Ah, eu estou eliminando. Só um, só um. Eita. Nossa. Está no cantinho, direita, direita. Boa. Um agente aliado restante. Mas ele não morreu. Aliados eliminaram a sua... Está bom o round. Ai, ai. Mano, sério. Eu achando que o cara estava lá na frente? Não. Não, não. Não, não. Tá foda aí. Estou precisando. Tudo isso para não perder o vídeo, bro? Já parei de gravar há muito tempo. É da era da pedra. Tem quanto tempo falta para escolher o bagulho? 15 horas. Não, fala sério. 14 segundos. 14 segundos. Ai, meu Deus. Vai, vai. 11. 10. 9. 8. 8. 7. 15. Ai, vai, vai. 4. 3. 2. 1. Perdeu tudo. Mentira, o Crosstabu gado. Crosstabu gado. Perdeu tudo. Vem, vem, vem. Entrou. Boa. Calma, calma. Ah, o cara deles entrou também, o Mortello. Perdeu tudo. O Mortadelo. Perdeu tudo. O Crosstabu gado. E assim? Ah, não tem mais alt-tab, cara. Não tem. O que que você tava falando? Eu falei pro malparecido, vamos ser amigos? E aí, bora. Eba. Ai, caralho. Tô adicionando. Já começou a partida, já? Não. Se inscreve. Se inscreve. Eba. 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 Eba é muito viado, né? Eba. Eba. Eu só falo eba quando vejo um pau graúdo. Ai ai Mais um mal parido Eita, o Robeck, o Robeck Puxando Se quiser Lógico, tem que escrever certo Por linhas tortas Se quiser Cala a boca, Didi Tu fala merda, essa porra Caralho Como assim Porque eu abri aqui, mano Eu sou muito imbecil É, eu também não sei, Didi Puxando do caralho Mas até que foi bom Mentira, não Não O cara tá onde? Já tá dentro Como assim? Como assim? Onde é que ele tava? O... Toca Ah, não sei Os dois aqui, ó Acho que você achou Nossa, eu tô muito fudido Ele vai amargar um em cima de mim Ah, aqui não vai Filho da puta, véi O mortal dela matou Ó, largou aqui Ah, pera que cheguei O cara já tá lá dentro O cara já tá lá dentro, véi Que isso? Não faço ideia Didi, eu confio em você com a minha vida Nossa senhora Descima, descima Sai correndo Corre, merda Caralho, meu Deus Calma aí, Didi Calma aí, Didi Calma aí, calma aí Fudeu Agora fudeu Tem um aqui, tá Calma Vamos se organizar, Didi Calma, calma Onde estão os caras? Tem um aqui Tem um aqui na porta Então vai entrar Vai entrar agora Não tava nem quebrando Atrás agora Tem um aqui, ó Tá aqui, tá aqui Tá marcando ele Tá pra onde? Meu Deus do céu Por que que eu falei que confio com a minha vida? Meu Deus do céu Caralho O cara O cara já tá correndo Sujou, sujou 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 Eu vou do céu, Berg Vai pra cá, vai pra cá, Berg Vai pra cá Alguém aí disse Pau graúdo de forma ambígona 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 Não é porque é ambíguo Tem que ser ambíguo Mas peraí, vocês... Ah, vamos tomar no cuxo Já cansei já Gostei Caralho, gravamos vídeos de GTA hoje pra caralho Gostei, hein, véi PQP Eu não gravei muito não Eu gravei 10 Eu gravei 4 E agora a gente vai gravar 10 Raybon 6 Aí minha vida vai ficar tudo colorido Ai Ai, fui Vou gravar uns Mario Kart, véi A galera curtiu pra caralho Mario Kart Ô, Mario Kart é muito maneiro, cara Mario Kart ou Mario Maker? É, Mario Kart Mario Kart online Mas Mario Kart é no Xbox? Não, no Nintendo Nossa, o cara só me deu parabéns Eu falei, eu sou o Homem-Aranha Ele, parabéns O Malparida é o Malfalgada, né, mano? O Malfalgadaço Eu, Malparida, véi O Malfalgaralho O Bruno é o Malparida O Malparida, né, mano? Ué, falei mentira? Caraca, o Bruno é... Pode se fuder, moleque Tô aqui na LED, hein Não, não, não Caralho Não Ai, meu cu Ai, meu cu Nossa, o boneco tá me seguindo aqui Ele é muito burro, véi Corre, velho Eu dei um choque no cara E fiquei parado no primeiro lugar Ai, caralho Maravilha, deixei o meu carrinho Ninguém morrendo agora, hein, cara Não vê ninguém morrendo, hein Acredite, se quiser Vão, 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 vão Vão, vão, vão Dela? Dela? Tem um buraco aí, Didi Tem um buraco aí, Didi Onde? Aí na porta aí Não tem problema Olha a invasão, olha a invasão Ah, não Ah, não dá pra fazer a invasão aqui Ela tá na escada ali Tem um buraquinho aqui, Didi Não, não tem não, não tem não Eu tô viajando Boa Ó, o Doc tá aqui, ó Ai, não Eu morri, Didi Eu morri, Didi Quase que ele matou Eu tava dronando o cara Não conseguiu me matar, mano Olha que imbecil Nossa, eu voltei pra morrer, mano Ai, no Um Doc tava na esquerdinha aí Eu vou... Deixa eu ver quem tá aqui O Crust, tá perto de você Nossa Eu já vou entrar então Ah, porra Caralho, o coração ainda quase pegou, moleque É o Doc? O cara saiu lá de baixo É o Jäger Vou ficar aqui Ah, não Eu fui trocar o dedo pra... Pontar onde ele tá Não, não, não Vamos ganhar logo, gente Pelo amor de Deus Isso, isso Só o Doc O Doc tá meia daço Não, o Doc e o Jäger, né? O Jäger tá ali no Didi Não, acho que ele já saiu daqui Aqui não O Jäger tá aí com... É, tá aí sim, Didi À direita, à direita Não, ele subiu esse cara Ele subiu É um cara ali? Tinha um cara ali? Eu vou dronando Não vou não Ah, é com a cara aí, né? É, com a cara aí ainda Na janela Que ótimo, hein Didi Não, eu sou um gênio, basicamente Um gênio Um gênio Gênio da atualidade É Nossa Onde o cara tá? Na escada atrás de mim? Tá aí, tá aí Tá pra ouvir Tá na escada aí, cara Tá pra ouvir Tá na escada atrás de você E o Jäger tá à sua direita Na segunda sala À esquerda Oxi A sala à esquerda Corre, Ben! Deita, 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 deita Deitou mesmo? Era pra deitar, ciente Eu deitei, Croiz Eu fui na cal, velho O cara me dá as cal todas erradas Deita no caminho Eu falei que era a sala à esquerda Oi? A sala à esquerda eu falei Não, eu tô falando que o Croiz Deu a calanrada Ele falou pra deitar Eu deitei e morri Ou seja, eu deitei porque eu morri mesmo Ah, meu tá no Caps Mudei de assunto Coxininha, a primeira à direita, a segunda à esquerda Cala, nesse foco isso não vale nada, né, velho? Mentira, tô brincando Oi? Eu entendi Eu não entendi muito bem A calma Ah, se foder, gente Ah, vai tomando o seu É que ele tava antes Ele tava antes A segunda à sala A segunda à esquerda E à direita Naquele corredor Fússil Matou o Doc Não, peraí Alguém disse Framboesa de limão Framboesa de limão? Com calda de chocolate A BR Uma pitada de... Sabobo de milho Fala bobo, meu chico Fala merda Fras de merda Vem calar, vem calar Alguém reforça aqui, ó Oh, oh Vou reforçar aí Vou dar um tiro no drone pra ver se ele é o vídeo Não vem Não vou Olha que eu chupo, hein Olha que eu chupo, hein O Didi, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Onde tem caminho daqui? Vamos matar todo mundo? Bora Quem topa? Ele é maneiro, hein Gente, olha isso aqui Você não pode perder isso Maneiro, maneirado Tô viado Tô viado Tá subindo a escada aí, ó Já tem o embaixo aqui, ó Tô embaixo aqui já Tem em cima e tem embaixo Tem em cima e tem embaixo Tem aí embaixo onde você tá descendo O Fox É que é bom que eu já mato um Já assim que eu gosto Tá descendo a escada Tá descendo a escada, Jäger Calma Eu sou Jäger Ah, matei e morri Eu tinha outro, mano A Ribana, tá lá em cima Na... Quebrou o sapão aqui do lado esquerdo aqui, ó Fox Olha que socorro Só aquele olhinho Deixa eles vim Não fica ruxando, não Não precisa Deixa eles entrar Eu sei que é difícil não ruxar Mas... Boa de dica Original Muito obrigado Um belíssimo trabalho Olha a cara desse moleque aqui É verdade, né O moleque tá com maior cara de choro O moleque tá bom Coitado Que porra de cartaz é esse aí Por que tem uma mulher morrendo aqui? A bala comendo o outro Fox Olhando o cartaz Amore para Amore Amore? É Amore Amore para Amore Boa Acho que é isso, né? Tem Amore Ele olhando e ele falou É isso Que pena Ai, come Sabe o que eu fiz nessa partida? Nada Amigo Sabe o que você faz em todas? Nada Ah, o Didi achei pesado Didi, Didi é mó desnecessário Pra que isso? Olha o cara ignorante, né? O cara ignorante O Didi matou 10 Não, só não matei 9 É muito youtuber team Será que eu sei se eu entendi o trocadilho? Nossa Segunda Mas Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL